Ombrelone articulado FDMA M4D 210 cm Azul Sampling. Embeleze sua casa com este modelo articulado que protege a família e os amigos contra os raios solares. Com varetas produzidas em fibra de vidro, a linha de praia Full Delta se destaca por ser fabricada com material especial que além da luminosidade bloqueia também os raios ultravioleta. Na praia ou piscina, proteja-se do sol e evite a desidratação. Ombrelone articulado Azul Sampling. Proteção com beleza e bom gosto. Submarino. Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.